Oi gente, vou lavar o cabelo agora, já se passaram uma hora, aqui ficou assim, bem lindo, vou tirar o plástico pra lavar, tá? Prontinho, vou usar agora aqui, ó, o shampoo de bambu da Pantene, o condicionador já acabou, porque eu comprei o kit e o condicionador veio pequenininho, ó, ele já acabou, então eu vou usar esse condicionador aqui, da Novex, enroladas, cacheadas, tratamento condicionante pra finalizar, tá? Então eu vou aplicar o shampoo da Pantene, depois eu vou aplicar o creme de tratamento só pra aplicar mesmo normalmente e depois eu vou usar o condicionador, tá? Vou aplicar aqui. Tá muito frio aqui. Tá muito frio aqui. Ó, pra vocês verem. Agora que eu usei o plástico, não saiu tanta cafinha assim, porque o plástico ajuda a fazer com que o ele não seque, não fique duro no cabelo, sabe? Então eu vou enxaguar o primeiro shampoo. Então eu vou enxaguar o primeiro shampoo, não saiu tanta cafinha assim, porque eu vou enxaguar o shampoo, não saiu tanta cafinha assim, porque eu vou enxaguar o shampoo. Mais uma vez. Sempre passo essa quantidade aqui, ó, não sei se dá pra vocês verem. Uma quantidade razoável, ó, de shampoo. E aplico duas vezes, massageando bem. E deixo uma pausa depois de um minuto, dois minutos pro shampoo agir no couro cabeludo, fazendo a limpeza e o tratamento. Porque esse shampoo da Pantene, depois eu vou fazer um vídeo só dele. Ele também é um shampoo de tratamento. Aí depois eu explico melhor o porquê e como que ele faz isso, tá? No cabelo. Vou tentar tirar essa marca de eneo daqui. Prontinho. Agora eu vou puxar a espuma por comprimento, já que a minha raiz já tá bem limpinha. Só usei dois shampoos. Puxar a espuma pra poder tirar o óleo do comprimento do cabelo. Agora eu vou aguardar alguns minutinhos. E já volto pra retirar junto com vocês, tá? Prontinho. Agora eu vou retirar esse shampoo pra tratar o cabelo. Lembrando que pra tirar a eneo demora muito. Eu tinha até esquecido de quando demora. Então eu vou tirar, termino de lavar, né, o cabelo. Agora a espuma tá saindo limpinha, ó. Já dá pra eu finalizar. 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 Então eu vou tirar. Então eu vou tirar. E aí? Então eu vou tirar. Vamos lá. Pronto, já enxaguei. Vou aplicar agora aqui a máscara, vou usar de novo a da Origem, com óleo de amigam, gostei muito dela. E olha que eu nunca tinha testado a Origem antes, dei oportunidade pra essa e gostei. Ó, creminho simples. Vou aplicar aqui no comprimento, massagear. E eu vou aproveitar e enluvar o cabelo no banho mesmo e já ir meio que penteando com os dedos. Eu vou colocando os dedos assim e já vou penteando o cabelo, ó, com os dedos mesmo. E já adianta um lado, ó. Não vou deixar agir muito tempo, é só o tempo de enluvar mesmo, porque ela é de tratamento imediato. Então, eu vou só massagear e já enxago. Agora, se eu tivesse colocado algum outro ingrediente, eu poderia deixar um pouco mais. Mas eu vou... não coloquei nada, estou usando só máscara mesmo. Então, não tem problema. E quem também tá com gastura aí, de eu estar tomando banho com blusa, eu sei que vocês estão passando. Eu também tenho, mas... Agora eu vou enxaguar, bem enxaguadinho, 100% da máscara do meu cabelo. Se você deixar resquício de produto, resquício de máscara, concentrador na raiz, pode dar para ela ficar, tá? E auxiliar na esquerda. Então, sempre que você puder enxaguar todo o cabelo, da raiz das pontas, inchado, tá? Então, eu vou enxaguar. Enxaguei 100%. Agora eu vou aplicar esse condicionador. Tem resenha dele e da linha inteira aqui no canal. E eu, particularmente, gosto muito de usar essa linha, porque ela é muito cheirosa. Tem um cheiro de perfume mesmo, uma delícia. E eu vou finalizar aqui, aplicando o condicionador e massageando de novo o cabelo. Para selar as cutículas, selar a aplicação. E é isso. Só para avisar vocês, o ENE não precisa ser neutralizado. Você não precisa usar neutralizante, tá? Ele para de agir assim que você retira do cabelo. Não é igual às outras químicas que você precisa usar o neutralizante. Não tem necessidade. Prontinho, ó. Agora é só enxaguar, pentear e esperar secar. E é só enxaguar, pentear e esperar secar. Prontinho, cabelo lavado, realizado, tratado, conturado. Agora eu vou finalizar meu banho e mostrar pra vocês o resultado, tá? Um grande beijo, se gostou da lavagem, deixa aquele like e é isso, vamos fazer o resultado. Voltei aqui com a toalha na cabeça, agora eu vou tirar minhas primeiras conclusões de pós-lavagem, vai. Vou tirar o excesso de água. De imediato, já que eu notei de cara. Lavagem muito fácil. Como vocês viram, eu usei apenas duas vezes o shampoo e foi um shampoo simples, um shampoo da Pantene, aquele lá de bambu. Deixei o shampoo agir alguns minutos no meu cabelo. Depois usei uma máscara simples, simplérrima, da origem, tinha esquecido o nome. E agora eu vou finalizar aqui com o creme de pentear, porque eu vou dormir daqui a pouco e eu não quero atrito no meu cabelo. Então, sempre bom, com o cabelo seco, aplique um óleo com o cabelo molhado. Use um creme de pentear. Eu vou usar esse daqui em fusão de colágeno pra finalizar meu cabelo. Como vocês viram lá no vídeo de lavagem, eu usei o creme condicionante da Novex, tá? Que eu achei muito cheiroso. Então, eu vou usar esse daqui pra finalizar o meu cabelo. Ele serve como finalizador, o creme de pentear também evita atrito, frizz e tudo mais. Vou aplicar no comprimento pra não dizer que deu... Como é que fala? O que vocês falam? Que alterou o resultado. Eu não vou aplicar na raiz, tá? Se for pra raiz, é resquício daqui do comprimento. Eu vou até tirar o excesso pra evitar. Ó, vou tirar o excesso agora do creme. E eu vou fazendo assim, ó. Aperto, solto, aperto, solto, aperto, solto. Que daí não vai machucar o cabelo. Vou usar a minha escova de sempre. Essa aqui. Ela tá até velhinha já, ó. E aí, meu braço velho. Até que deu uma aliviada depois que eu joguei água quente nele, né? Água do banho, água maninha. Deu uma aliviadinha. Deu, fez efeito também do remédio. Ó. Desembaraçou? Muito rápido. Agora eu vou esperar o cabelo secar porque eu estou... Ah, agora doeu. Porque eu estou sem secador em casa. Eu vou esperar secar naturalmente. Quando eu tiver quase seco, eu mostro pra vocês de novo, tá? Então é isso. De imediato não tem como ver nada porque tá molhado. O passo pente fica liso. Mas a gente vai ver o resultado quando secar. Beleza? Fica por aqui e aguardo o resultado. Então, gente, tô aqui com o resultado da primeira aplicação com o Rená Naturalmente Poderosa. Que é o amarelinho. E meu cabelo reagiu muito bem. Não caiu, não quebrou. Tá aqui, tá brilhoso. Ainda não tingiu os brancos, ó. Mas já meio que pigmentou um pouquinho, assim, pra não deixar muito, muito branco. Eu amei o resultado. Olha isso. E agora é esperar a próxima aplicação. Tá bom? Obrigada por vocês terem me acompanhado. Lavei o cabelo bem lavadinho. Usei apenas duas vezes o shampoo, como vocês viram. E eu amei. Por enquanto, ó. Não tem cheiro nenhum de ENE no meu cabelo. Vocês não têm noção. Olha isso. Lisinho. Agora é esperar as próximas aplicações pra ver como o cabelo vai reagir, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Fica agora com o resultado total do cabelo. Um grande beijo pra vocês. Um grande beijo pra vocês.